Alegria, dignidade, prosperidade a você que nos assiste neste momento no smartphone, na TV e também na tela do seu computador. Muito prazer, eu sou Ednilson Gomes e esse é o canal Melhor Do Que Bom que mostra aí o brilhante trabalho dos feirantes nas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. E hoje estamos aqui na Zona Norte de São Paulo para mostrar aqui o brilhante trabalho dos feirantes por aqui, nesse endereço fantástico aqui da querida Zona Norte de São Paulo. Aqui estamos na rua Ana Papini Guaranha, na Vila Guilherme, na Zona Norte de São Paulo, para registrar aqui o brilhante trabalho dos feirantes nesse espaço aqui. É uma feira livre, recheada de frutas, frutas, legumes, hortaliças e muita coisa boa, muita variedade. Você verá aqui na nossa gravação, neste canal brilhante, que é o canal Melhor Do Que Bom. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, aí eu convido você que nos acompanha e que não é inscrito a fazer sua inscrição. É só clicar em inscrever, sim, já está inscrito. Clica também aí no sininho, ative todas e nos acompanha aí neste canal que é brilhante, que mostra o trabalho dos feirantes nas ruas e avenidas da cidade de São Paulo, né? Que a gente abraça demais você que nos acompanha no canal, você que é inscrito no canal e... Opa, uma folha caindo aqui na minha cabeça, isso é bom sinal. Abraça fortemente você que nos acompanha aí, que fez a sua inscrição e convida, convida você que está nos assistindo também a fazer a sua inscrição e nos acompanhar aí na cobertura brilhante dos feirantes nas ruas e avenidas de São Paulo. Falei para você que tinha peixe fresco e tem aqui, já na sua tela. E eu quero mandar um abraço para as últimas feiras onde estivemos, aqui também na Zona Norte, né? Lá na Rua dos Patis, na Vila Nova Cachoeirinha. Tem uma bela feira lá que acontece, aliás, também aos domingos, né? Está acontecendo lá também, né? E também lá na Vila, no Bairro do Limão, na Rua Antônio Vilani, na Vila Santa Maria, né? Tomás Antônio Vilani, lá no Bairro do Limão, muito próximo ali também, entre Bairro do Limão e Vila Nova Cachoeirinha, não é mesmo? A gente esteve lá, foi muito bom, foi muito importante, muito interessante a gravação lá. A gente abraça lá essa turma bonita lá da Vila Nova Cachoeirinha, aqui a gente segue mostrando aqui o trabalho dos feirantes aqui, que é brilhante, expõe suas barracas aí às 5 da manhã, a gente espera até 2, 2 e meia, 3 da tarde, com frutas, festas, legumes, lotalistas e muita coisa boa nessas feiras livres aqui da Zona Norte de São Paulo. E você é o convidado a acompanhar o nosso trabalho, que está brilhante, está bonito, está maravilhoso, o que faz isso? Olha só, meu grito, bom dia, tudo bem rapaz? Deixa o rapaz ali atender os seus clientes ali, né? Está aqui os preços dos produtos do nosso amigo aí, tudo bem? Que maravilha, posso te mostrar aqui no vídeo, meu amigão? Não está certa a banca dele ali, dona maravilhosa. E a gente segue mostrando aqui o belo trabalho dele aqui, nessa Feira Livre, na Zona Norte de São Paulo. Como eu falei de frutas frescas, legumes, hortaliças e muita coisa, muita variedade, tem também as plantas aqui lá na rua, na Rua dos Patis, eu mostrei lá uma banca de flores, lá lindona, maravilhosa, e como essa aqui do nosso amigo aqui também, belíssima, maravilhosa demais, não é mesmo? E a gente segue aqui trabalhando, mostrando o belo trabalho, se inscreva, curta, comenta e compartilha aí o nosso canal. Engraçado, eu não falei o dia, hoje é dia 11, né? 11 de dezembro de 2022, e é engraçado que essa data tem algumas lembranças nessa data aí, né? Por exemplo, hoje é dia 11 de dezembro, é dia do arquiteto, dia do engenheiro, dia do evangelho, dia mundial contra a asma e dia mundial da montanha, olha isso, dia também do agrimeçor, agrimeçor e dia da apai. Esse 11 de dezembro, é um dia para tudo, para lembrar aí desse dia brilhante aqui. 11 de dezembro de 2022, seja todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando o nosso trabalho por aqui. É uma feira grande, muito grande, bonitona, gigantesca, você pode comprovar, vindo aqui, a rua Avenida Isaac Ná, que está aqui do lado, você é uma paralela que você chega por aqui, o Shopping Lacento, o Shopping Centro Norte, está aqui do ladinho, é bem coladinho mesmo aqui nessa feira livre, é onde te trará esta feira livre aqui, na Zona Norte de São Paulo. Esse domigão, um sol para cada um, neste domigão aqui na Zona Norte de São Paulo, que é uma banca de ovo aqui do nosso amigo, mega, gigantesca, maravilhosa. Vamos mostrar aqui os preços dos nossos amigos aqui, continua atendendo os seus clientes, olha a jaca, deliciosa, maravilhosa aqui, ficou na sua tela, né? O canal dá um show de cobertura, de imagem, de informação, e você é o nosso convidado a se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho por aí, que a gente faz aí na cobertura, na cidade de São Paulo, a banca de ovo do nosso amigo é muito bonita, a maior banca de ovo que eu já vi na minha vida, essa aqui, brilhante, maravilhosa, muitas frutas frescas, legumes, hortaliças, muita coisa boa, muita gente boa para te atender aqui até as duas, duas e meia, três da tarde, nesse espaço belíssimo na Zona Norte de São Paulo. Vai se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, e acompanha aí as coberturas que a gente faz aí dos feirantes, nas ruas e avenidas de São Paulo, que foram várias, foram muitas, né? Brilhantes e maravilhosas gravações, você comprova aí já as gravações que fizemos aí no nosso canal, aqui na cidade de São Paulo. Gravamos tudo na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Oeste, na Zona Sul, e também lá na região central, tem belas gravações aí para você no nosso canal. Mostramos o trabalho dos feirantes por toda a cidade de São Paulo, que é brilhante, que é maravilhoso. E o sol está brilhando, está gostoso demais o sol, está um sol para cada um, literalmente, aqui nesse dia, dia 11 de dezembro de 2022. Um sol, literalmente, para cada um, nesse espaço aqui. Eu adoro, eu adoro o sol, né? Você entra ali numa sombrinha, você já resolve, já o sol é maravilhoso. Não é, meu amigo, tudo bem? Eita, o rapaz está cortando o abacaxi, embalando, deixando bonitinho aqui para você, nesse calor, esse pedaço de melancia cai muito bem o abacaxi também do nosso amigo, sem nenhuma dúvida, que é melhor ainda nesse calorzão, você verá aqui e acompanha aí o nosso trabalho brilhante e maravilhoso por aqui. Os preços fixados aqui dos nossos amigos, aqui para você não ter dúvida do que você quer e quanto você vai pagar, chegou aqui, visitou, comprou, né? Já está os preços ali fixadão para você, não ter nenhuma dúvida do que você quer e quanto você vai pagar no seu produto, as suas coisas. Vamos em frente, olha a melancia aqui, a baby, né? A banca do nosso amigo, é grandona, bonitona, recheadona de coisas boas, maravilhosas. E você pode vir aqui aos domingos, comprovando aí na nossa gravação, no nosso vídeo. Convido você, feirante, a se inscrever. Convido você, clientes das feiras aí, que acompanha também a fazer sua inscrição aí no nosso canal. Veja o canal, veja os vídeos, está belíssimo, está maravilhoso. E você se inscrevendo aí, deixe um like, deixe um abraço para todos nessa feira, do trabalho que a gente faz nas Feiras Vivas, da cidade de São Paulo. E aí, meu amigão? Tudo bem, pode te mostrar aqui, meu amigão? Oi? Pode te mostrar aqui no vídeo? Bebe, 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 é isso aí. Eita, para o YouTube, para o YouTube, meu amigo. Para o YouTube? Isso. Pode vir comigo mesmo, que eu não vou até a semana para você. Manda, manda, muito bom dia. E aí, meu irmão? Muito bom dia. Vem para cá, puxar o nome. Com muito orgulho, com muito amor. Oh, oh, oh. Pode superar na Zona Leste, na Zona Norte, lá na Zona Sul. Isso. E da Zona Leste. Terça-feira está onde? Com toda a raca de categoria. Vendo laranja, de velocidade, só para periferia. Terça-feira, você está onde com essa animação, rapaz? Está vendo aí, meu irmão? É isso aí, meu cumpadre. Vamos ver, essa galera está legal. Que maravilha. Se inscreva, olha, acompanhe o canal. Olá, meu querido. Como é seu nome, meu amigo? Como é seu nome? É, Carioca. Carioca? Carioca mesmo. Que maravilha. É, falou, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe. Valeu, meu irmão. Vamos em frente, animado. É, muito louco, muito bom, maravilhoso demais. Olha a manga do nosso amigo aqui, ó. Vamos mostrar a manga do nosso amigo aqui. É, engraçado demais. Informativo, interativo. E a banca dele é mega gigantesca, linda demais. Que coisa maravilhosa aqui. E ele faz a festa, informa, brinca. Esse é assim que a gente faz mesmo no canal. Mostrando o trabalho dos feirantes, informando, brincando, interagindo. É belíssimo, é maravilhoso demais. E vem comigo aí, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando a uva do nosso amigo. Atendendo, atendendo. Que uva linda, que coisa maravilhosa aí. Do nosso amigo. Atendendo o nosso amigo aí. Vem pegar o balhato hoje. Vem pegar as melhores frutas. Eita, vem pegar as melhores frutas. Isso mesmo, como ele disse, meu amigo. Se inscreva no nosso canal lá, meu queridão. Vem pegar o balhato no canal do YouTube. Isso. Vem ver barato hoje, morango, mas sem semente. É isso aí, que maravilha. Vamos em frente, seguindo, mostrando o belo trabalho dos nossos amigos. Só coisa boa, só os melhores. Os preços aqui, ó. Que sadão pra você. E as qualidades. Você tem que ver caju do Ceará. Caju do Ceará, que doçura. Eita, meu Deus do céu. Que coisa linda, que coisa maravilhosa aqui. O caju do Ceará, do nosso amigo aqui. Eita, que maravilha. Olha o preço aqui do caju do Ceará, do nosso amigo aqui, ó. Olha a qualidade. Olha que coisa gostosa. Maravilhosa aqui tá o caju. Maravilhosa força. Vamos ali. Eita, domigão mais uma noite. Vem visitar. Vem com o pé. Tem um morango também maravilhoso. Gostoso. Com aquele açufinho, com aquele creme de leite. Leite condensado. Fica gostoso. Fica maravilhoso. Não, meu amigo? Maravilhoso. A vitamina do C. Eita, meu amigo. Pode te mostrar aqui também, no vídeo? Pode. Que maravilha. Como é o seu nome? Vinícius, tamo junto. E aí, Vinícius, terça-feira, quarta e quinta, você tá onde, rapaz? Aqui eu trabalho domingo só com eles. Só com eles aqui. Isso. Tá certo. Mas essa turma bonita tá por aí. Ah, eles trabalham em um monte de lugar. A semana inteira, né? Sim, semana inteira. Tá certo, meu amigo. Tá certo. Eu passo domingas. Outras feiras, a minha que eu passo é quarta-feira no Ceasa. Aham. Varejão noturno. Aham. Quinta em Pinheiro, sexta-feira na aclimação. E sábado em Guarulhos. Que maravilhoso. E domingão aqui. Domingão aqui. Esse sol hoje tá um sol pra cada um, né, rapaz? Tá bom, tá bom. Melhor que chuva. Tá gostoso. Melhor que chuva. É verdade. Muito obrigado pela sua participação. Se inscreva no nosso canal. Tá bonito. Tá bem organizado. É nóis. Que te mostra o brilhante trabalho dos feirantes aí. Melhor do que bom. Tamo junto. Toda São Paulo. Valeu. Falou, meu amigo. Muito obrigado. Vamos em frente. A banca dele é belíssima, bonitona, como eu já mostrei ali. Né? E você vê por aí no nosso canal. Acompanhe, se inscreva, curta, comenta e compartilha esse belo canal. É uma mão do nosso amigo aqui, ó. Você encontra aí nos endereços que ele citou. E domingão aqui na zona norte de São Paulo. Muito próximo ao Shopping Centenorte. Aqui. Hoje ainda, logo mais, vai estar disponível. Lá pras três, três e pouco da tarde, meu amigo. Isso aí. Se inscreva e deixa um abraço pros amigos feirantes dos outros endereços que a gente já visitou aí. Que tá belíssimo o canal. Vamos em frente, mostrando o belo trabalho aqui dessa turma maravilhosa. Aqui, né? Interação, informação e muita coisa boa a gente leva pra você no nosso canal. Hortaliças, frutas, feixas, legumes e tudo de bom e do melhor. Você vê por aqui no nosso canal. Belo sol, né rapaz? Você tá suando aqui desse sol. Mas é como o rapaz ali falou. Adoro o sol, melhor do que a chuva, né? Pra você fazer qualquer coisa, o sol realmente é melhor. Uma árvore como essa aqui, ó. O sol já dá aquela amenizada e já fica gostoso para todo mundo. E a gente segue mostrando o trabalho aqui dos feirantes aqui. Com tudo fresquinho, lindo e maravilhoso. Como você pode ver aqui na nossa filmagem. Olha o coentro aqui, ó. Dos nossos queridos feirantes aqui. Tem um repolho aqui lindo demais, né? Eita que maravilha lá. Vamos deixar o rapaz falar, né? Anunciando os seus produtos ao couve aqui do nosso amigo. Aqui a gente segue mostrando. Olha aqui. Que verdinho, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha o repolho maravilhoso aqui, gente. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não é mesmo? É isso mesmo. A gente segue aqui mostrando o belo trabalho. Desde a feira é grandona, é bonitona, é gigantona. Olha o tomate, tomate com fartura aqui dos nossos amigos aqui. Os preços, fique saudável. Eu não vou mais falar com você, não. Falei com você lá nos bancários, você não voltou mais. Eita, meu merda, que é tanta feira. Tanta feira, rapaz. Que prazer te ver de novo aqui. Como é que está você? Bom dia, tudo bem? Aí o bazar aqui não falta tomate, não, né? Você está aqui nesse domingão. Você lembra lá dos bancários? Eu lembro. É verdade, foi fantástico. Você assistiu o vídeo lá? A sua entrevista? Não vi não. Se inscreva no canal, acompanhe o nosso canal. Que eu vou te chamar lá depois. Amém. Você acredita que eu fiz mais de 300 gravações e não repeti nenhuma feira ainda? Essa é a pessoa. Que é muita feira, rapaz. Mas vai depois lá. Ainda bem sua. É. E terça? Vou passar direitinho de chão. Terça-feira, quarta e quinta, você está onde? Tem seu endereço? Arágua fria, terça-feira. Água fria. Aham. Arágua fria na terça. Tá certo, que maravilha. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado você pela atenção, meu lindo. Bom sorte pra nós. Eu que agradeço a sua participação, o seu carinho aí, viu? Que Deus te abençoe demais, gente. Muito obrigado. Vamos em frente, mostrando o trabalho deles, informando, interagindo. Que maravilha. É verdade, rapaz. É muita feira, eu gravei bastante, tive o prazer de gravar muitas feiras, né? Não repeti nenhuma, eu quero voltar nelas, mas como são muitas, eu venho gravando, gravando ainda bastante pra depois voltar lá e por isso não encontrei realmente, é difícil encontrar as pessoas aí, mas é verdade. Olha que visualidade do Tomate aqui. É o Shopping do Tomate, como diz, eu lembro dele, ele falou isso no vídeo lá. O Shopping do Tomate. E é verdade, né, meu? Vem aqui no Domingão visitar aqui o nosso amigo aqui, comprar tomate com essa qualidade aí, ó. Com essa, né? E vá também nos endereços aí que ele citou aí, né? Nessa bela feira livre aqui na Zona Norte de São Paulo. Uma bailabanca ali de mirancia, lembra? Vamos ver o pêssego aqui, coisa linda, maravilhosa, gostosa, brilhante, maravilhosa, né? A gente segue os preços aqui pra você, fixadão pra você, que coisa maravilhosa, né? A gente segue mostrando aqui. Vamos em frente, vamos em frente, seguindo um pouco mais aqui, mostrando o trabalho dos feirantes por aqui na Zona Norte de São Paulo. Vamos em frente, é interatividade, é informação, você é o convidado a se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho desse belíssimo canal. Marca, marca! Quero lembrar aqui, deixar um abraço a fornecedores, proprietários, diretores, fornecedores, colaboradores, funcionários e clientes da Marco Polo. Parabéns e obrigado Marco Polo por lutar por esse país. Acesse www.marcopolo.com.br Vamos em frente, mostrando o belo trabalho. Mais uma vez aqui. Três, três, três. Os pacotes do nosso amigo ali já prontinho. Você que está com mais pressa os pacotes, é importante que você pegue o pacotinho, já pagou o nosso amigo, deixou aquele abraço e já vai seguindo em frente aí, nesse dia quente e maravilhoso. Vamos em frente, mostrando um pouco mais aqui. Lembrando que você é sempre o convidado a se inscrever, a curtir. É o YouTube, gente. É a TV Interativa, né? Está embaixo aí, está assistindo o seu celular e está embaixo escrito inscrever-se, clica aí o seu dedinho aí, se inscreva, né? E nos acompanha aí, nesse canal aí, que é brilhantão, que é maravilhoso. E também ao fazer isso, clica também no sininho, ative todas, né? E nos acompanha aí, nesse canal aí, que mostra aí o trabalho dos feirantes por toda São Paulo. E você comprova indo nele. Vá ali, se você estiver visitando o canal pela primeira vez, vai em playlist. Tem uma playlist ali de shorts ali, maravilhosa, informativa, interativa, brilhantona. Você vai gostar, você vai amar e vai deixar um abraço para feirantes e clientes por todos os endereços onde já passamos, na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Sul e por toda São Paulo e também na região central de São Paulo. A gente faz isso com muito carinho, com muita dedicação e agradece demais os feirantes e clientes de ambas as feiras por onde já passamos e segue mostrando aqui o trabalho brilhante dos feirantes. Olha que coisa linda, a banca tão organizada e bonitona aqui do nosso amigo aqui. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? A gente segue aqui mostrando, eita, meu Deus do céu, o sol está pegando firme hoje nesse dia maravilhoso, barato, barato. Ela aqui de novo, para você ver o nosso vídeo. Forte abraço a todos que nos acompanham no vídeo, no canal. Você que está há mais tempo conosco aí, muito obrigado pelo like. Espero que não esqueça de tocar aí nesse positivo aí, deixar aquele positivo, deixar que ele gostei. gostei, é assim, não esqueça mesmo, quando você estiver assistindo, não esqueça de deixar um like, deixar que ele fazer um like muito positivo pra gente aí nesse canal, não esqueça de participar. É assim que funciona aqui a TV Interativa, o YouTube, não é mesmo? A gente segue Tem milho ali O pessoal comprando bastante ali O milho e mandioca Vou mostrar um pouquinho aqui Pelo menos o preço da mandioca Do nosso amigo aqui Que maravilha Está aqui Só para você não ter dúvida O milho também do nosso amigo aqui O preço fixadão ali para você A gente segue por aqui mostrando O trabalho fantástico dos feirantes Tudo bem meu amigo? Posso te mostrar aí no vídeo? Posso te mostrar aí? Que maravilha Olha a banca limpando Nossa amiga Aqui me mostrando desde lá Como é seu nome? Muito bom dia Almir E aí Almir Esse domingão aqui rapaz Se você lembrar dos seus endereços Terça, quarta, quinta e sexta Pode mandar Onde você está a partir de terça? Terça-feira Vila Guilherme Quarta-feira JTB Quinta-feira Parque do Chaves Sexta-feira Vila Sabrino Está certo Que maravilha Sábado Parque Novo Mundo E hoje domingo aqui Toda região norte Só zona norte Só zona norte Que maravilha rapaz Esse é o nosso Seu reduto Reduto aqui Maravilha Que bela feira aqui A sua banca é linda Maravilhosa aqui Rapaz Parabéns pro seu trabalho Que Deus te abençoe Muito obrigado Sua participação Tá bom Vamos em frente Mostrar um pouco mais O trabalho dele Se inscreva no nosso canal E nos acompanhe Está batendo um ventinho Que parece que é de chuva Como o rapaz está gritando ali Isso Deixa um like Deixa um abraço Para os outros Feirantes O canal está bonitão Visita lá Que está muito legal Viu Tem muitas gravações ótimas Vamos em frente Pacotão Fechadão aqui Dos produtos Dos nossos amigos Vamos em frente Mostrando um pouco mais O dia está gostoso Está maravilhoso É zona norte São Paulo É muito próximo Ao shopping Center Norte Aliás dá até para ver Um pouquinho ali Do shopping Então a feira Fica no endereço Gostoso Maravilhoso É o YouTube Meu amigo É o YouTube Da feira do Center Norte Posso te mostrar aqui também Posso te mostrar Manda aquele abração Para quem você quiser Em outro lugar Um abraço para o YouTube Aí William O YouTube está mandando Um abraço Ah moleque Que é legumes selecionados Viu Todas para cá Está certo Todo domingão aqui Terça-feira você está onde rapaz Aqui é o Center Norte Terça e quarta Não Só no domingo mesmo Só no domingo Só no domingo Está certo Chegando aqui domingão Procurar por quem Como é o seu nome Tá bom Beleza Pode vir Está certo Que maravilha Se inscreva no nosso canal Deixa um abraço para o Esperança Que está bonito Obrigado Falou meu amigo Muito obrigado Por sua participação Eu que agradeço demais Aos produtos do nosso amigo aqui Empacotado lindo Os pacotes Aos preços aqui Fixadão para você Não ter dúvidas O que você quer E quanto você vai pagar Nos produtos Deixa eu mostrar A batata do nosso amigo Já que ele falou conosco Gentilmente Está empacotando aqui Os seus produtos Belíssimo Maravilhosos Está aqui E a gente segue mostrando O trabalho brilhante Dos feirantes Por aqui Muito obrigado Muito obrigado meu amigo Que Deus te abençoe Vamos em frente Mostrando um pouco mais O trabalho dos feirantes Por aqui Na zona norte De São Paulo E está aqui também A banca de alho Do nosso amigo Vem Daiane Vem Daiane Vem Chalene Vem Cláudio Vem Daniel Vem Patrícia Vem todo mundo Vem aqui É Domingão É Santa Norte Vem comprar Vem esticar as pernas Aqui Na zona norte De São Paulo E comprar Banana Com fartura Aqui com essa turma Aqui Na zona norte De São Paulo Vem Daiane Paga também Com crédito Paga Do jeito Que você quiser Os preços fixados Das bananas Dos nossos amigos Aqui Para você chegar Olha que repolho Gigantesco Não é mesmo Que maravilha Vamos em frente O rapaz Atendendo aqui Os seus clientes Né Tentando fazer Aqui uma imagem Que possa ficar legal Porque o sol Está pegando forte Às vezes atrapalha um pouco Mas vamos mostrar bem Aqui A banca de bananas Dos nossos amigos Aqui Na zona norte Tudo bem? Pode te mostrar aqui No vídeo? Pode te mostrar aqui Você manda aquele abraço Para quem quiser Divulga a tua feira É mesmo? Tá certo Olha Se inscreva lá no nosso canal Está muito bonito Para deixar um like Para os amigos esperantes Tá bom? Como é seu nome? Assista Tá certo Na parte de terça-feira Você está onde? Terça-feira? Eu não faço Não? Tá certo Tá certo Muito obrigado Por sua participação Tá bom? Vamos em frente Mostrando aqui O belo trabalho Delos aqui O pessoal é assim mesmo Se não quer aparecer Ali Mas informe A gente segue mostrando Cadê você? Cadê você? Meu amigo Vamos em frente É uma bela feira livre Venha comprar Venha visitar Os nossos amigos Esperantes Por aqui Quero abraçar fortemente A todos vocês Que nos acompanham No canal Melhor do que bom Quero convidar você Que nos assistiu aqui A fazer Fazer a sua inscrição Clica aí Em inscrever-se E nos acompanha É o caju Do nosso amigo Que está falando Com os preços Tem pêssego Tem ameixa Tem caju Mamão papai Eita que maravilha Mamão papai Tem tudo Nessa bela feira livre Como ele está anunciando Maravilhoso demais Venha visitar Essa turma maravilhosa Na zona norte De São Paulo Tem outros produtos Aqui para temperar Sua carne Seu legume Não é mesmo Se inscreva Curta Comenta Compartilha Porque é assim Que o YouTube Funciona A TV Interativa E você É o nosso Convidado A fazer A sua inscrição Neste canal Que é belíssimo E é maravilhoso É Forte abraço a todos Muito obrigado Pelo carinho Da sua preferência Este é o canal Melhor do que bom Gratidão Pela sua atenção